Que alegria estar com você nessa noite, que alegria poder ver seu rosto, que alegria poder celebrar ao Senhor com você. É um privilégio muito grande poder estarmos juntos aqui para adorar, engrandecermos o nome do nosso Deus. Você que está nos visitando, quero que você seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você aqui, tá bom? Então fique muita vontade, esta é a casa do Senhor e nós temos a alegria de celebrar a esse Deus com você, tá bom? Durante a semana nós temos vários pequenos grupos, que são reuniões pequenas, que acontecem na casa de vários irmãos. E eu quero convidar você, incentivar você a estar num desses pequenos grupos. A conhecer, a visitar e compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, compartilhar seus motivos de oração. Então se você ainda não faz parte, eu quero incentivar você a participar com a gente. E você que está nos visitando, para que isso aconteça de uma maneira mais fácil e a gente até mesmo consiga te orientar, eu quero convidar você a, na saída, você vai ali passar pelo irmão Christian e pela irmã Elisângela, esse casal bonito que está aqui, chega aqui por favor, Christian e Elisângela, para que os irmãos possam ver, esse casal bonito que está ali, eles estão ali para receber você. Então você que está nos visitando, não vá embora sem falar com eles não, tá bom? Passa ali, que eles vão pegar os dados de vocês e vão poder falar onde tem um pequeno grupo mais perto da sua casa, um pequeno grupo para você poder ir, tá bom? E vai ser uma alegria receber você. Eu quero dizer que lá na QNL é o melhor pequeno grupo que existe, tá bom? Então se você está lá, tá bom? Lá é o melhor pequeno grupo para você estar. Eu, Camila, Rafael, Raquel, a gente está lá esperando você, tá bom? Mas brincadeiras à parte, temos pequenos grupos em vários pontos da cidade. A gente tem essa brincadeira aqui que quem faz parte do seu pequeno grupo sempre fala que o seu é melhor. Não é isso, Helena? A gente sempre fala, não, o meu é o melhor que tem. E o outro fala, não, o meu é o melhor que tem. O pessoal de Águas Claras fala que não, é o melhor que tem o de Águas Claras, entendeu? O pessoal de Braslândia, cadê Pedro Júnior? Fala assim, lá ali, ó. Pedro Júnior fala assim, não, lá em Braslândia é o melhor que tem, entendeu? Então todo mundo fala que o seu é melhor, né? Mas tenho certeza que você vai se encontrar em algum desses e vai ser uma alegria receber você, tá bom? E eu quero convidar você, nessa noite, a meditar na palavra de Deus comigo. E eu quero começar te levando a uma reflexão sobre essa pergunta que está aí, ó, na tela. O que que está escrito? Será que sou livre? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra você. Você é livre? Você é verdadeiramente livre? Nós ouvimos aqui, há algumas semanas, um coral de meninos que foram restaurados, em que uma música emblemática que marca a história deles, a principal frase, e ali do coro daquele momento de ápice é... Eu sou livre. Mas e você? Será que você é livre? Eu queria que você pensasse sobre isso. Na geração que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos passando, existe uma expressão que tem sido muito comum nos nossos dias, que se chama a verdade relativa. E aí, quando a gente encontra este conceito, ele vai de confronto a conceitos morais e espirituais. Porque aqueles que acreditam em uma verdade relativa, esses conceitos absolutos dentro da área moral e dentro da área espiritual, eles são raros ou simplesmente eles não existem. Então, tudo o que depende é da minha ótica, é do meu ponto de vista, é aquilo que eu acho melhor pra mim, aquilo que atende melhor as minhas necessidades. E esse é um ponto que nós precisamos ter muita atenção. Durante esses 31 dias, nós estamos fazendo a nossa jornada, que são 31 dias de rendição. aonde nós estamos sendo confrontados diariamente com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós praticamos e aquilo que nós lidamos no nosso dia a dia. E no dia de hoje, a reflexão de hoje fala de que qualquer graça que minimize o pecado, ela é mentira. E nós vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto. Um pouquinho mais profundo, tá bom? Do que o que está lá na nossa meditação de hoje. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, tá bom? Aí no texto de Romanos, no capítulo 6. Tá bom? Você que já costuma fazer as suas anotações, já prepara aí o seu bloquinho, já prepara a sua caneta, o seu lápis. A gente tem convidado todos os irmãos a irem fazendo as anotações, a marcarem, tá bom? E hoje nós vamos ter coisa aí para anotar, viu? Então, prepara a sua caneta, prepara o seu papel e nós vamos começar. Abra em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 16, ok? Nós vamos ler a partir do verso 16. Então, acha aí. Você que está nas redes sociais, também no YouTube, não apenas acompanhe, mas abra aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí agora e acompanha com a gente a leitura desse texto e já deixe no capítulo 6 aberto para você poder acompanhar, ok? Antes da gente ler propriamente o texto, eu sei que a gente já trabalhou aqui, tá bom? Na carta de Paulo à igreja de Roma, mas essa carta que nós vamos ler é exatamente esse foi o objetivo. Paulo escreve para a igreja que estava em Roma, tá bom? E ao que tudo indica, lá nos primeiros versículos do capítulo 1, ele estava escrevendo para aqueles que eram cristãos, ok? Então, ele ali dá uma série de orientações em toda a carta, tá bom? Com relação à vida da igreja, com relação à jornada e às práticas da igreja, ok? Então, se você for ler depois os outros capítulos, e é uma carta belíssima, você vai ver a preocupação de Paulo em escrever para os seus irmãos em Cristo que estavam lá em Roma. E dentre essas orientações, nós vamos chegar nessa que está registrada lá no capítulo 6, ok? A partir do verso 16. E eu queria que você acompanhasse aí comigo. Nós vamos lendo, ok, pontualmente cada um dos versículos e à medida que a gente for lendo, a gente vai destacando alguns pontos. Verso 16 começa da seguinte maneira. Até aí, vamos pensar sobre esse verso. Se você gosta de marcar na sua Bíblia, marca aí na sua Bíblia a palavra obedecer, a palavra escravos, tá bom? Ou a palavra servos, dependendo da sua versão. Depois a palavra pecado, palavra morte, obediência e justiça, tá bom? Essas são palavras-chave para a compreensão deste verso exclusivamente, tá bom? O que Paulo estava ali orientando e o que ele estava querendo mostrar para aqueles irmãos era exatamente o seguinte. Quando ele começa a sua colocação, ele mostra que o auto-rependimento ele conduz a uma escravidão. Quando nós nos arrependemos e quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós então nos tornamos servos de Cristo, como existem em algumas versões, ou escravos de Cristo, que é uma palavra que se adequa melhor a esse contexto. O que o apóstolo estava querendo destacar para esses irmãos é que o homem, ele sempre será escravo. E quando ele fala sobre isso, ele faz justamente mostrando que quando o homem não segue a Deus, ele é escravo do pecado. Porque ele vive preso às paixões humanas, a tudo aquilo que afasta ele de Deus e que é a nossa consequência do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Ou você é escravo de Deus. Quando nós nos tornamos escravos de Deus e conhecemos a Deus, é neste momento é que nós nos tornamos livres. Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. E essa é uma frase que muitas das vezes a gente começa a pensar e fica na dúvida, como que isso acontece? Quando a gente, na verdade, imagina que estamos livres, que temos a liberdade de fazer tudo aquilo que nós queremos e que nós desejamos, nós na verdade estamos alimentando os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa. E neste contexto e nessa realidade é que nós nos tornamos escravos do pecado. Estamos condenados à morte. Agora, quando nós nos tornamos escravos de Cristo Jesus, a partir desse momento é que então nos tornamos verdadeiramente livres em Cristo. Porque através da salvação em Cristo Jesus é que nós podemos chegar à morte. A escravidão de Deus ela é libertadora para as nossas vidas. Ela nos liberta do pecado e nos liberta da escravidão do pecado. E esse é um ponto muito importante porque é impossível sermos escravos de dois senhores ao mesmo tempo. assim como a gente conhece na nossa história o período em que houve a escravatura aonde não era possível você ter dois donos. Você tinha apenas um dono. Na nossa jornada e na nossa vida aqui não há como servir a dois senhores. Não há como ter duas pessoas liderando a sua vida ou dois... Como você chega às vezes em umas instituições ou em uma empresa e a gente vê às vezes ali uma sobreposição de liderança e a gente começa a ficar um pouco perdido a gente não sabe a quem que a gente obedece. A palavra de Deus mostra que não há como ter dois senhores na nossa vida. Aquela história que muitos dizem que você fala assim e aí, como é que está a sua vida cristã? Ele fala assim ah, eu estou em cima do muro. Deixa eu te dizer, meu irmão. Esse muro é uma armadilha de Satanás para a sua vida porque ele não existe. O muro não existe. Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. Ou você serve ao pecado ou você serve a Deus. Não há um meio termo. E isso às vezes é algo que traz confronto ao nosso coração porque nós estamos acostumados com verdades relativas. nós estamos acostumados a quando é conveniente para mim eu sirvo a Deus eu estou firme não, eu estou com Jesus aqui eu não largo não Jesus está comigo eu estou orando eu estou ali nos 31 dias de rendição eu estou ali porque eu estou aqui junto aí daqui a pouco as coisas melhoram tudo começa a se acalmar e aí quando lhe é conveniente você começa a deixar Jesus de lado e começa a servir ao pecado mas eu quero te dizer que se você vive nessa maré de subir e descer você está mais para o lado do pecado do que para o lado de Deus e essa é uma reflexão muito forte que nós precisamos fazer nós estamos falando de 30 dias de rendição nós estamos falando em que esse ano é um ano de maturidade é um ano de crescermos e nos aprofundarmos na nossa fé em Cristo Jesus então a gente não pode ficar tratando apenas de coisas superficiais a gente precisa mergulhar mais fundo a gente precisa olhar para realidades que às vezes ninguém no nosso meio sabe mas lá no seu coração você sabe o que você tem feito e qual tem sido a sua postura o que o apóstolo estava querendo alertar para esses nossos irmãos em Cristo aqui é que muitas das vezes eles tinham algumas práticas e alguns hábitos que pareciam ser como de cristãos mas o desejo que estava no seu coração não era um sentimento verdadeiro e eles não estavam servindo de fato a Jesus não há como servir a dois senhores não há como ficar no mais ou menos não há como ser morno ou é sim ou é não ou você está com Cristo ou você está sem Cristo hoje na nossa escola bíblica nós falamos ali com os jovens sobre fato sobre opinião e sobre como é que era o outro variável falamos sobre esses pontos e Jesus morreu na cruz e ressuscitou este é um fato escolher servir a Deus ou não servir a Deus também você precisa tomar essa decisão e aí Paulo começa nesse verso mostrando olha não há como servir a dois senhores é impossível você caminhar com Deus e com o pecado nós somos servos de Deus ou do pecado segundo ponto que eu quero pensar com você adiante versos 17 e 18 no capítulo 6 olha o que ele diz aí mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida verso 18 vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça Paulo começa as suas orientações trazendo uma reflexão para aquelas pessoas mostrando para ele sobre a graça de Jesus lá nos versos anteriores do capítulo 6 e aí já começavam a surgir algumas indagações como por exemplo se a graça me alcançou eu posso fazer o que eu quiser eu posso agora pecar a vontade porque a graça de Jesus está sobre mim e ele começa dizendo que não é bem por aí não é assim que as coisas funcionam então ele dá essas orientações do verso 16 que nós acabamos de ler mostrando que não há como servir a dois senhores mas logo depois ele fala mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado ou seja embora vocês tenham tido um passado terrível que vocês tenham cometido pecados que afrontam a Deus de maneira absurda a partir de agora vocês passaram a obedecer de coração e aí eu quero que você marque na sua bíblia essa expressão obedecer de coração porque esta é uma expressão muito importante neste verso muitas pessoas estavam ali conhecendo os ensinamentos conhecendo as escrituras e a sua postura era de obedecer porque tem que obedecer é tipo às vezes sabe quando a gente não quer fazer um negócio mas a nossa mãe manda a gente fazer e aí você fala assim tá bom mãe quando você fala esse tá bom você tá indo fazer por quê porque tem que fazer porque senão o couro vai cantar entendeu porque senão você vai tomar um puxão de orelha a realidade é essa não é obedecer de coração não é porque você quer agradar a sua mãe não é porque você tem alegria em obedecer a sua mãe mas você tá indo por quê porque tu não quer levar uma chulapada ali depois você não quer ficar de castigo entendeu você não quer tomar umas varadas ali então pra você não sofrer uma punição você faz o que você obedece e aí é por isso que muitas das vezes quando você sai e fala ou você não fala mas você pensa mas nas suas atitudes sua mãe já fala né e ela fala assim e não vai de má vontade não não é eu sei já passei por isso também o que o apóstolo estava falando pra essa igreja era exatamente isso quando ele fala que nós precisamos obedecer de coração nós precisamos servir a Deus e conhecer a palavra de Deus e servirmos a ele não com medo de uma punição que nós venhamos a sofrer mas porque nós amamos a esse Deus e temos o desejo de agradar a ele e queremos obedecer a ele é por isso que a gente obedece as escrituras dele então quando você é desafiado por algum irmão da igreja ou quando o Espírito Santo começa a incomodar o seu coração algo que você precisa mudar uma postura que você precisa mudar isso não pode ser um peso não pode ser um desafio mas você tem que fazer isso com alegria falar assim rapaz Deus está me mostrando que eu tenho que mudar esse negócio aqui na minha vida esse negócio não dá pra ficar desse jeito não eu preciso aplumar eu preciso mudar essa minha postura não dá pra ficar desse jeito e muitas das vezes nós precisamos cuidar do nosso coração porque as vezes a gente vem pra um ambiente como esse aqui porque a gente tem medo de que se a gente não vier aqui Deus vai nos punir as vezes a gente começa a ler a Bíblia porque se a gente não ler a Bíblia Deus vai nos punir ele não vai abrir as portas ele não vai fazer as coisas acontecerem Deus pode fazer todas as coisas e ele quer o melhor para os seus filhos agora o nosso relacionamento com ele não pode ser não pode ser na base da troca não pode ser querendo algo em favor daquilo que nós fazemos nós não podemos fazer ou ter um relacionamento com Deus com medo da punição mas assim como o apóstolo fala neste verso nós precisamos obedecer de coração as formas de ensino que estão registradas na palavra de Deus a conversão ela implica em nós de fato vivermos a nossa vida por completa diante do altar de Deus quando nós somos transformados pela graça de Jesus que nos alcança e decidimos obedecer a Jesus essa obediência e essa servidão a justiça de Deus alcança as nossas vidas porque um verdadeiro cristão que é transformado ele obedece a Jesus com alegria ele tem prazer em servir a esse Deus e é isso que Paulo orienta aquela igreja mais adiante verso 19 ele fala o seguinte falo isso olha expressão maravilhosa ele fala falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas e aí ele continua assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão a impureza e a maldade que leva a maldade ofereçam-nos agora em escravidão a justiça para que leve a santidade se você quer marcar aí na sua bíblia marca limitações humanas depois você vai marcar a palavra impureza maldade e por último santidade essas são as palavras para você destacar nesse texto palavras chaves para a compreensão daquilo que o apóstolo queria falar com os nossos irmãos da igreja em Roma o que Paulo estava querendo mostrar para eles era justamente essa analogia entre dois tipos de escravidão que nós sofremos nós não podemos nos consagrar a Deus e dedicar o nosso corpo a nossa vida nada mais do que a sua totalidade nada menos do que a sua totalidade quando nós servíamos e éramos escravos do pecado a gente dedicava a nossa vida o nosso recurso o nosso esforço e às vezes a gente se empenhava ao máximo para satisfazer os nossos desejos às vezes a gente dedicava muitas horas do nosso tempo às vezes a gente dedicava muitos recursos financeiros que nós tínhamos dedicávamos muitos anos da nossa vida o nosso esforço em satisfazer os nossos desejos que desagradam a Deus eram muito fortes e quando nós então nos tornamos escravos de Deus nós precisamos dedicar a nossa vida e colocar tudo o que temos com o mesmo empenho e com a mesma força ou até maior do que o que nós fazíamos quando nós éramos escravos do pecado a grande questão é que muitas das vezes quando nós servimos ao pecado nós servimos com força a gente não mede esforços se tiver que virar a noite a gente vira a noite se tiver que pagar alto preço financeiro a gente paga alto preço se tiver que abrir mão de estar com a nossa família a gente abre mão de estar com a nossa família se tiver que fazer coisas as mais doidas e esquisitas a gente faz agora quando nós servimos a um Deus vivo um Deus que morreu naquela cruz por nós e nos tornamos escravos desse Deus a gente começa a colocar alguns limites e a gente fala assim não, mas hoje eu estou muito cansado hoje eu não vou não hoje eu trabalhei muito hoje não vai dar pai não acho que Deus me entende Ele é um Deus de amor né Ele o importante é que o Espírito Santo está no meu coração e às vezes a gente usa meus irmãos algumas falas como essa algumas desculpas como essa para massagear o nosso ego para tentar nos confortar e o que Paulo estava falando para essa igreja falando assim olha assim como vocês serviam ao pecado fazendo o máximo que vocês podiam com todas as suas forças com todo o seu fôlego de vida com todos os membros do seu corpo agora você precisa servir a Deus na mesma intensidade ou ainda maior então todo o seu ser tem que servir a Jesus não é apenas o seu corpo físico não é apenas a sua mente porque o seu corpo foi transformado por completo então não adianta você ter uma atitude talvez prática de frequentar a um local de ir a um local de participar de uma reunião e o sentimento do seu coração ser completamente contrário a isso tudo precisa ser transformado pelo poder de Jesus Cristo é isso mesmo você que estava esperando a chuva ela chegou é chuva mesmo nós precisamos dedicar o nosso corpo com toda a intensidade para servir ao Senhor Jesus o pecador muitas das vezes ele vira as noites para satisfazer as paixões ele dedica a sua vida e o seu tempo o seu dinheiro para agradar a esse Senhor e quando ele passa a servir a Deus ele costuma deixar em muitos momentos apenas o tempo que sobrou para servir a Deus então eu acordo eu vou estudar eu trabalho no finalzinho do dia ali aquele se eu conseguir eu tenho meu tempo com Deus não eu vou ali mas eu acho que essa semana eu não vou conseguir mas semana que vem eu vou aí na próxima semana eu falo não essa semana que vem eu fiquei apertado aqui mas na outra eu vou e aí daqui a pouco você passou duas três quatro cinco seis semanas sem estar aqui celebrando sem estar no pequeno grupo sem visitar a sua Bíblia sem ter o seu momento com Deus como tem sido a nossa entrega como tem sido o seu nível de comprometimento com o Senhor e quando a gente fala o nível de comprometimento com o Senhor a gente fala do seu tempo devocional o seu comprometimento com o corpo de Cristo com a igreja reunida como nós estamos aqui assim servindo em diversas áreas em estar aqui em celebrar em ajudar o seu irmão no crescimento e na caminhada com Cristo como está o seu nível de comprometimento como você tem se dedicado a gente está superando um tempo agora da pandemia que foi muito desafiador e que a gente criou novos hábitos e que a gente precisa se redisciplinar ao longo dessa jornada e lembra que o pastor falou esses 31 dias de rendição iam mexer com a gente então você não fica chateado comigo não porque foi Jesus que pediu para falar sobre isso aqui e ele fala comigo também assim como ele fala com os irmãos mas se nós estamos em uma jornada de maturidade como aquela camisa bonita que a gente fez essa camisa não é só para a gente vestir e andar com ela mas é para que essas raízes se aprofundem e que de fato aquilo que está escrito lá uma jornada de crescimento a gente possa encarar essa jornada vamos adiante verso 20 a gente continua verso 20 a 22 olha o que ele diz quando vocês eram escravos do pecado estavam livres da justiça que fruto colheram depois das coisas das quais vocês agora se envergonham o fim delas é a morte mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus o fruto que colhem leva a santidade e o fim é a vida eterna se você quiser marcar na sua bíblia você vai marcar a palavra fim a palavra morte e depois a palavra vida e a palavra eterna essas duas essas quatro expressões para a gente entender bem esse texto a escravidão ela nos liberta e ela é libertadora esse é um paradoxo que Paulo faz nesse texto e que ele coloca para aquela igreja quando dizemos quando falamos anteriormente que a liberdade do pecado é escravidão e que a escravidão de Deus é liberdade é isso que Paulo estava colocando a liberdade do pecado ela vai desembocar na escravidão de Deus e é muito importante que a gente entenda isso porque quando a gente compreende que nós servimos a um Deus e somos escravos desse Deus a opção que nós temos é obedecer a Ele e Ele fala aqui Ele destaca palavras como nós colocamos aqui que diante das nossas práticas diante de tudo aquilo que a gente acreditava ser a nossa liberdade e que muitas das vezes trazem vergonha ao nosso coração quando a gente para para refletir o fim delas é a morte é uma falsa sensação de liberdade que nós temos mas que no fim essa liberdade ela vai nos levar a uma morte eterna a uma prisão eterna a um ambiente de sofrimento e de dor eterna nós estávamos lá também na nossa EBD falando um pouquinho sobre isso sobre essa sobre essa falsa liberdade em que muitas das vezes algumas seitas apresentam falando de que não o inferno é um local passageiro você vai para lá para passar um período aí você vai se purificar dos seus pecados e depois quem que está te esperando Jesus lá em cima quando a gente olha para pensamentos e para crenças como essa nós estamos anulando o sacrifício de Jesus na cruz e essa é uma grande armadilha de Satanás para as nossas vidas para que a gente acredite que depois da morte a gente vai conseguir mudar a nossa situação e a nossa decisão precisa ser feita agora neste tempo porque lá no final desse verso ele fala que o fruto que colhemos leva a santidade e o seu fim é a vida eterna quando nós nos tornamos escravos de Deus nós então somos livres em Cristo Jesus e aí é que temos vida eterna é quando nós somos justificados pela morte de Jesus naquela cruz por nós e por fim o último verso verso 23 que é um versículo muito conhecido muito conhecido por todos que vai dizer pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Paulo encerra essa colocação e se você quer destacar aí na sua Bíblia palavras salário pecado morte depois dom e depois vida eterna essas são as palavras para a gente poder compreender a essência deste versículo Paulo usa a expressão salário do pecado exatamente para fazer com que aquelas pessoas entendessem e fizessem a associação do salário que nós recebemos o salário que é o que? o pagamento por algo que você fez se você não trabalha você não tem salário mas essa foi uma colocação que ele fez exatamente para fazer com que aquelas pessoas refletissem e entendessem que o preço que nós vamos receber ou o salário que nós vamos receber pelas nossas atitudes de nos tornarmos escravos do pecado é a morte ou seja é a consequência das nossas atitudes e da nossa postura da nossa decisão quando nós escolhemos nos tornar escravos do pecado o salário que nós vamos receber é a morte fruto da nossa escolha fruto daquilo que nós decidimos fazer das nossas práticas e da nossa conduta agora qual é a expressão que ele usa em paralelo com a palavra salário é a palavra dom porque ele fez um paralelo com todas essas com essas palavras que eu destaquei o salário ele está fazendo com a segunda parte quando ele diz o dom gratuito de Deus porque que ele está falando desse dom gratuito de Deus qual é a palavra na sua origem quando a gente vai para a língua original lá no grego ela quer dizer dádiva significa uma retribuição totalmente livre e merecida de qualquer exercício este dom gratuito de Deus é o que? é a vida eterna então o que Paulo estava mostrando para aquelas pessoas era olha se você quer ser escravo do pecado o salário que você vai receber é nada mais nada menos do que a morte e uma morte eterna não é aquela morte carnal mas é a morte eterna porque a morte carnal todos nós vamos passar mas ele estava falando da morte eterna agora deixa eu lhe falar algo por isso que ele coloca esse mas ele diz o dom gratuito de Deus o favor e merecido a dádiva que você está recebendo a retribuição totalmente livre e merecida de qualquer exercício que você tenha feito ela produz vida eterna na sua vida em você para você agora isso é um conflito muito grande no meu e no seu coração porque na maioria das vezes nós achamos que é pelas nossas atitudes que nós seremos livres do pecado são pelas nossas forças que nós vamos ser livres do pecado e se nós não entendermos a graça de Jesus que nos alcança nós vamos nadar nadar e vamos morrer na praia porque o que nós precisamos é colocar a nossa vida diante do Senhor e buscar a Ele como de bom coração e não por obrigação não por medo da punição que nós podemos sofrer eu sigo a Jesus porque eu não quero a morte eterna eu obedeço a Jesus por amar a Ele e por entender o sacrifício que Ele fez na cruz por mim nós estamos em 31 dias de rendição e eu tenho certeza que Deus tem confrontado o seu coração Ele tem mexido algumas coisas na sua vida e durante todas essas mensagens desde o início do ano na escola bíblica eu tenho certeza que Deus tem confrontado o seu coração e Ele tem incomodado a sua vida para você se santificar para você crescer na sua caminhada com Cristo e por isso que nessa noite eu queria fazer essa pergunta para você 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 é livre você está livre do pecado assim como nas abordagens evangelísticas que a gente faz se você saísse daqui hoje não quero que isso aconteça mas se você saísse daqui hoje acontecesse qualquer acidente você morresse hoje você estaria com Cristo agora antes de você chegar em casa você estaria com Cristo como está sua caminhada com Jesus assim como essa igreja que Paulo estava orientando que eles não poderiam ser inconstantes eles precisavam de fato servir a um Deus com todo o seu coração com toda a sua força não há possibilidade para ficar em cima do muro não há como servir a dois senhores ou você serve a Cristo ou você não serve a Cristo não estou dizendo que você será perfeito não estou dizendo que você não irá errar você vai errar você vai falhar agora a questão é quando você falha e quando você erra você prontamente pede perdão e isso incomoda o seu coração ou você sente prazer em pecar você sente prazer em continuar pecando todos os dias e ofendendo a Deus essa é a grande questão nós não podemos cultivar pecados no nosso coração de estimação aqueles que talvez ninguém aqui saiba o seu irmão que talvez esteja aí do lado não saiba eu não sei o seu pastor não sabe mas você sabe o que você tem alimentado e o pecado que você tem cultivado no seu coração se você tem feito isso eu sinto te dizer mas você não é livre você não está livre porque você é escravo do pecado por mais que talvez você esteja aqui se você tem cultivado pecados de estimação na sua vida você é escravo do pecado não há como servir a dois senhores não há como servir a dois senhores eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento existe algo que a gente faz às vezes no momento da ceia né mas eu queria que nesse momento fosse o seu momento com Deus agora queria que você fizesse o autoexame da sua vida eu queria que você pensasse nessa pergunta será que eu sou livre será que eu tenho de fato servido ao Senhor será que eu entreguei a minha vida por completo ou será que eu ainda não tomei essa decisão eu não deixei Jesus tomar o controle da minha vida aonde eu tenho errado aonde eu tenho falhado como é que está minha jornada com o Senhor eu queria que nesse momento você abrisse o seu coração com Deus aonde você está se você quiser continuar sentado se você quiser ajoelhar para você se prostrar diante de Deus a maneira como você quiser esse é o seu momento com Deus esse é o momento de você de fato se humilhar diante de Deus e abrir o seu coração e falar assim Deus eu tenho falhado nessa área eu tenho pecado nisso eu tenho pecado nisso mas eu quero pedir perdão para o Senhor nesse momento eu quero abrir o meu coração para o Senhor eu não falei isso para ninguém mas eu quero abrir o meu coração para o Senhor agora eu quero pedir perdão por isso porque eu tenho sido escravo do pecado eu tenho vivido uma falsa sensação de liberdade eu tenho criado para mim uma verdade relativa que quando é para o meu agrado eu a busco quando não ela não me interessa eu quero te lembrar que qualquer graça que minimize o pecado ou que traga qualquer conforto ao seu coração para você pecar é mentira é uma armadilha do diabo na sua vida e você não pode continuar cultivando isso no seu coração se nós queremos como igreja crescer nós precisamos tratar cada uma dessas coisas no nosso coração e na nossa vida nós precisamos nos tornar escravos de Deus nós precisamos dedicar todo o nosso ser todas as nossas forças todo o nosso coração ao Senhor e eu queria que você se rendesse diante dele agora pai nós estamos diante da tua presença nessa noite Deus e Deus nós queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados nós queremos Deus colocar diante do Senhor aqueles pecados que às vezes nós não compartilhamos com ninguém aquele que às vezes é cultivado dentro da nossa mente é cultivado dentro das quatro paredes pai perdoa os nossos pecados pai liberta-nos ó Deus em nome de Jesus pai trata os nossos corações nesta noite ó pai que nós venhamos ó Deus nos tornarmos escravos do Senhor aonde todo o nosso ser toda a nossa vida é consagrada a Ti pai aonde não haja uma limitação e uma divisão entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular pai mas que todo o nosso ser esteja consagrado ao Senhor pai em nome de Jesus Deus eu quero ó Deus colocar e clamar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui ó pai e aqueles que estão pelas redes sociais também ó pai clamando e orando e suplicando ao Senhor ó Deus nessa noite pai pela tua misericórdia ó Deus visita cada um agora pai sonda cada coração ó Deus nesse instante ó Deus e liberta cada um ó Deus dos pecados mais ocultos em seus corações em nome de Jesus pai nós te suplicamos ó Deus pai sustenta aqueles nossos irmãos ó Deus que estão firmados em ti pai para que eles não venham se desviar para que eles não venham pecar ó pai diante do Senhor em nome de Jesus nós clamamos pai nós queremos ser escravos teus Deus nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor obrigado a Deus porque o Senhor nos amou tanto que entregou o Seu Filho para morrer naquela cruz por nós pai tamanho ao Seu amor nós não merecíamos e continuamos sem merecer mas o Senhor morreu naquela cruz por nós e entregou o Seu único Filho para morrer naquela cruz tem misericórdia de nós Deus cuida do nosso coração em nome de Jesus que nós oramos amém eu queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos adorar ao Senhor nós vamos celebrar a Ele nós vamos abrir o nosso coração e vamos agora adorar a Ele eu queria que nesta canção durante esta canção você abrisse o seu coração você adorasse Ele com todo o teu fôlego de vida com todas as tuas forças com todo o teu ser que você fizesse também desta canção a sua oração diante do Senhor você tem liberdade para adorar ao Senhor uma das coisas que Deus quer tratar às vezes o nosso coração é perdão queria desafiar você se você tiver que pedir perdão para alguém aqui nessa noite eu queria que durante esta canção você fosse até esta pessoa e pedir perdão em nome de Jesus nós estamos falando de crescimento nós estamos falando de maturidade se nós não liberarmos perdão nós continuamos escravos do pecado cultivando o orgulho no nosso coração isso não estava no esboço isso não estava anotado aqui mas o Senhor sabe então se você tiver que pedir perdão para alguém e essa pessoa estiver aqui faça isso hoje agora se essa pessoa não estiver aqui assim que sai daqui liga para ela não espera para amanhã não não deixa para amanhã não durma sem você fazer isso mas adora ao Senhor celebra Deus agora com essa canção vamos adorar a Ele